Preste atenção nessa ocorrência policial que vamos noticiar aqui pra você, ó. As ações tiveram início no domingo, mas só foram finalizadas ontem à noite. Preste atenção. No bairro de Santa Rita, em governador Vladares, dois adolescentes foram apreendidos por cometer ato infracional análogo ao crime de furto. Eu falo até rápido. Ato infracional análogo ao crime de furto. O que que eles fizeram? Você deve estar perguntando, né? Narra o boletim de ocorrência que a dupla invadiu uma casa arrombou um cofre. Fala o tantão de dinheiro, ó. Nota de 200, 100, 50, 20. Aí invadiu a casa, arrombou o cofre, fugiu levando mais de 35 mil reais. O dinheiro é de um idoso, né? De 72 anos, guardando as economias dele quietinho lá, né? Foram lá e levaram. Agora, tem uma curiosidade nessa ocorrência aí, ó. É... Um dos suspeitos, segundo a polícia militar, é o neto da vítima. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Você tá bravo aí, Tomás? Você vai trazer informação. Boa tarde. Boa tarde, Nico. É isso mesmo, Nico. A gente fica aguardando pra dar aquele recheio, né? Na história. Porque essa não tem condição, né? Porque você vai entender que essa pessoa que guardava as economias, o idoso, 72 anos, teve todo o dinheiro de vários anos furtados por uma pessoa que é da família dele. Segundo informações do boletim de ocorrência, tudo começou no dia 2, no domingo, dia de eleições, essas duas pessoas, adolescentes, de 15 anos de idade, pularam o muro, arrombaram a janela da casa, tiveram acesso ao cofre e conseguiram, com ferramentas, quebrar o cofre e pegar todo o dinheiro que tinha lá dentro. Quase 36 mil reais. Segundo informações, eles fugiram levando toda essa quantia e a polícia militar foi chamada, o boletim de ocorrência foi lavrado, mas só foram ter ideia do que estava havendo no dia 4, portanto, ontem, quando a dupla retornou e furtou mais 1.800 reais. Segundo informações, as câmeras de um sistema de segurança que fica na casa ao lado é que mostrou toda a ação de domingo e também de ontem, porque eles ficaram sem entender. Como é que pode ter acontecido uma coisa dia 2 e dia 4 de novo? Não é possível. Foram atrás e descobriram que um neto dessa vítima, do homem do idoso, de 72 anos, que estava participando e participou no dia 2 e também ontem levando a quantia de mais 1.800 reais. Aí, Niko, eles foram até a polícia militar, foi até a casa desse adolescente, conseguiu conversar com ele. Ele contou que havia comprado um iPhone 13 com o dinheiro e o coleguinha dele também comprou um iPhone 12. E todo o dinheiro ficou guardado na casa desse colega, juntamente com o aparelho, porque ele não saberia como provar, como conseguiu comprar um aparelho tão caro. Segundo informações, a polícia foi até a casa do outro menino e conseguiu recuperar todo o material, os dois aparelhos de telefone, o iPhone e também todo o dinheiro, quase 36 mil reais, que serão entregues à vítima e também os aparelhos que foram comprados com o dinheiro do furto. Mas nós conversamos também com o cabo Wester Clay Paiva, que tem outros detalhes sobre essa ocorrência que foi de cair o queixo lá no bairro Santa Rita. Imagens do circuito interno de um vizinho e foi, através desse circuito interno, foi identificado os dois menores autores. Aprendemos os dois menores e, juntamente com os menores, eles confessaram a ação e foram achados dois celulares iPhones de última geração nos quais eles confessaram que compraram com o dinheiro subtraído da vítima. E foi encontrado aproximadamente 3 mil reais, que seria a sobra desse dinheiro. Os meus ainda relataram que foram no shopping no mesmo dia e gastaram bastante no shopping. Portanto, está aí o trabalho da Polícia Militar concluindo mais um trabalho de rotina que é feito de investigação, mas, dessa vez, envolvendo o ambiente familiar, né, Nilo? É, e gastaram o que não lhes pertenciam, né? Um telefone desse aí, Jarela, me ajuda? O Tomás também sabe. É 4 mil e 500, 5 mil reais, né? Se for colocar ali, gastaram 10 mil reais. Uns 10 mil. Uns 10 mil reais de telefone. Quer dizer, uma coisa pode estar relacionada à outra. Isso é a investigação que vai provar, né, Tomás? Talvez a pessoa fique com o sonho de ter esse aparelho, porque tem a maçãzinha lá, todo mundo fica colocando pressão, falando que esse é o melhor aparelho do mundo, é modinha. Então arruma um serviço e compra ele em 30 vezes, parceladinho. Não vai pegar o dinheiro do avô e ficar confirmado. Isso é uma vergonha. Você está doido? Estou criando o Henrique lá, dando biscoito para ele, ensinando o caminho das pedras. Não é para depois ir pegar meu cofre lá e comprar um negócio desses trenhos aí de telefone de 10 mil, não? Aí fica difícil, hein, Tomás? Terrível, né, Nico? A situação, né? Mas, infelizmente, é o que a gente vê, né? O objeto que, hoje em dia, é o objeto, como diz o outro, é a maçã, como se fosse a maçã do Jardim do Éden mesmo. É, do Jardim do Éden, porque aí eles se lascaram nessa aí. É, e não é maçã que estava no Jardim do Éden também, não, Tomás? Lá é fruto proibido. Tinha maçã no Jardim do Éden, não, Tomás? A conversa é essa, né?